O tempo preta, ao chão da natureza Olha uma coisa que faz lá nos teus lábios, nos teus lábios de bracão E há uma voz que cala nos teus olhos, meu amor E há uma voz que cala nos teus olhos, meu amor Há que os pensamentos são teus todos os dias E há uma voz que cala nos teus olhos, meu amor E há uma voz que cala nos teus olhos, meu amor E há uma voz que cala nos teus olhos, meu amor